Bom dia pra você, bom dia, bom dia, com alegria, com Deus no coração e a gente vai, vai, você quer pedir a sua, quer pedir uma música? Um forró assim? Oi, só forró, amanhã bebê, hoje é só forró, só forró, você participa, pede o seu forró, manda o seu alô, umas quatro linhas, cinco linhas estourando, seis linhas, o computador deleta aqui, seis linhas, o computador deleta no seu não, é o computador que deleta, é, se você mandar duas, o SG duas vezes, ele aqui pronto, aí nenhum nem duas, então mande uma vez, o nome completo tá aí cheio, bate o telefone, beleza? Agora o pessoal tá pra só solicitar a sua música, então é muito fácil também, o mesmo WhatsApp, nove um quatro três, nove três, nove três, tá beleza? Ah, manda o seu alô também, nove nove um quatro três, nove três nove três. Um abraço, um abraço pra nossos amigos, os queridos taxistas, táxi latação, táxi convencional, aos amigos dos aplicativos, um meu abraço, o meu carinho, uma boa praça pra vocês, tá beleza? O pessoal do Pé da Pintada, dos assentamentos, aqui do centro da cidade, dos bairros mais afastado também, o meu abraço, meu bom dia, Joemir Guimarães, desejo a você um sábado maravilhoso, este ar de tudo que é bom nessa vida, bom dia, bom dia. Um abraço também pra você que tá trafegando as nossas BR, um, um sete quatro, conhecendo Caracaraí, Mucajaí, Manaus, boa viagem, sente segurança, vai devagarzinho, vai devagarzinho e chega lá, beleza pura, beleza pura, então você que tá indo pro Bom Fim, boa viagem também, aí passar o final de semana tomando banho de garapé, um um excelente banho pra você, pra família, também você que tá indo pro Alto Alegre, cantar, maravilha até pequeno, uma boa viagem, vai devagar, você que tá chegando, você que vai chegando, ah, seja bem-vindo, a nossa querida Boa Vista, rapaz, querida Boa Vista, nossa querida Boa Vista, cê está na noventa e três FM, a nossa rádio com seu amigo, Joemir Guimarães, bom dia, bom sábado pra você, e o primeiro repente, primeiro repente, primeiro repente, é o reino do sertão, beleza, beleza pura, beleza pura, muito obrigado, bom sábado pra você, primeiro repente de viola, a gente vai tocar pra você, agora no nosso noventa e três FM, beleza pura, beleza pura. Noventa e três FM, porque você merece sempre mais. Me criei numa casa pequenina, rodeada de cercas e currais, acordava escutando os sabiás, festejando a aurora na campina, com o leite do peito da turina, minha mãe completava a refeição, ajudava meu pai na plantação e se orgulhava do cabo da inchada, minha alma matuta foi gerada nas entranhas do ventre do sertão. Sou matuto, cresci na agricultura, me banhando com água da goteira, vendo o pai cortar unha de peixeira, mãe num caco torrando, tá na jura, meu café foi com cinza e rapadura, meu arroz foi de fundo de pilão, meu viagra foi graxa de pirão, leite quente, cuscuz e carne ameaçada, minha alma matuta foi gerada nas entranhas do ventre do sertão. Vi meu pai perder roça em ano fraco, fazer conta sem ter com o que pagar, muitas noites saia pra caçar, não achava nem peba no buraco, se trouxesse um cibito no bisaco, manhaçava nas brasas do fogão, dividia comigo e meu irmão e dava graças a Deus pela caçada, minha alma matuta foi gerada nas entranhas do ventre do sertão. Salquei tripa de porco na tarimba, cacei peba com faixa e candeeiro, fiz cassino na areia do terreiro, pra brincar de bozo, castanha e chimba, tirei lama de fundo de cacimba, botei água de pote de galão, puxei dente no laço do cordão, tirei bosque de dentro da coalhada, minha alma matuta foi gerada nas entranhas do ventre do sertão. Do final de dezembro pra janeiro, quando tinha sinais de inverno bom, o motor do trovão subia o som que tremia o painel do nevoeiro, a orquestra dos sapos no barreiro, aumentava o volume da canção, Deus ligava o piano do carão e a cigarra ficava aposentada, minha alma matuta foi gerada nas entranhas do ventre do sertão. Fiz castelo de areia no caminho, derramando ilusão pela poeira, todo sábado pensei via pra feira, pra trocar ou comprar um passarinho, toda vez que encontrava o meu padrinho, dava a bênção estirando a minha mão, se ganhasse testões comprava um pão pra comer com tijolo de cocada, minha alma matuta foi gerada nas entranhas do ventre do sertão. Na casinha de taipa onde eu morava, não faltava um pinhão de goiabeira, arapuca, bodoque, baladeira e o carrinho de lata que eu brincava, as bolinhas de cude que eu jogava nos buracos da sombra do oitão, um cavalo de pau riscando o chão e uma bola de meia desbotada, minha alma matuta foi gerada nas entranhas do ventre do sertão. Descasquei embo verde pra comer, fiz acero de broca e de coivara, disse cerca de arame, ramo e vara, roubei santo na seca pra chover. Com dez anos de idade por não ter, um bigode pintava de carvão, pra dançar as quadrilhas de São João, era mãe que escolhia a namorada, minha alma matuta foi gerada nas entranhas do ventre do sertão. Eu não tive direito a mordomia, mas criei-me no meio da fartura, alfinimel de engenho e rapadura, lá em casa sobrava todo dia. No período junino a gente ia assistir a subida do balão, acendei a fogueira de São João e ver forró, pele e serra na latada, minha alma matuta foi gerada nas entranhas do ventre do sertão. Lacrei tampa de silo de legume, botei pote com água na forquilha, perguntava papai se tinha pilha na lanterna de cada vagalume. A zoada que eu tinha de costume de ouvir era o ronco do trovão, se ouvisse zoada de avião, me escondia com medo da zoada, minha alma matuta foi gerada nas entranhas do ventre do sertão. noventa e três FM, muito mais qualidade no ar. Criança que nunca erra e se erra a gente perdoa e a qualquer hora ela é boba nem ninguém sei nem impera. Criança em cima da terra, símbolo de anjo sagrado, um antônomo de pecado e um reino de esperança, e quem mata alter uma criança merece ser castigada. Criança é figura bela, pura do jeito da santa Quando ri ou quando canta, Jesus está perto dela Se a pessoa bater nela, deixa o mundo revoltado Deus multiplica o pecado, já que ela não quer vingança Quem maltrata uma criança, merece ser castigado Por isso a mãe tem destino, de nua e labuta brilho De dar consolo a seu filho, quando ainda é pequenino Estando doente ou bufindo, tratar com todo cuidado E quando ele está enfadado, bota na rede e balança Quem maltrata uma criança, merece ser castigado Criança é anjo composto da natureza divina Aprende o que a mãe ensina e não tem ódio no seu rosto Adão deve ter desgosto, porque já nasceu formado Não foi garoto mimado e nem foi gerado Na pança quem maltrata uma criança, merece ser castigado Criança imagem do bem e fotocópio do divino Que Jesus nasceu menino na cidade de Belém Entrou em Jerusalém e pelas crianças cercado Mesmo num jegue montado, falou com a voz bem mansa Quem maltrata uma criança, merece ser castigado Criança não vive à toa Porque tem rosto de anjo De Deus é o santo arcanjo Por isso Deus não lhe enjoa Quem possui a índole boa, vendo o menor desprezado Dá banho quente ou gelado, bota na rede e balança Quem maltrata uma criança, merece ser condenado Estando confrível, enrolo e não a deixo na sarjeta Eu suporto a sua careta, sem tapiação nem dolo Se ela deixa do meu colo, pode me deixar molhado Se ela gritar no meu lado, sei que aquilo não me cansa Quem maltrata uma criança, merece ser castigado É um anjinho inocente, um seguidor de Jesus E não carrega essa cruz, que eu carrego atualmente Se eu tiver um pão somente, vendo o menor desprezado Digo como esse bocado, que amanhã eu encho a pança Quem maltrata uma criança, merece ser castigado Para ver seu desempenho, luto que fico maluco Lhe defendo, lhe educo, corro a vida, vou vivendo Uma criança que eu tenho, reduz a cruz do meu fado E do santo verbo encarnado, é imagem e semelhança Quem maltrata uma criança, merece ser castigado A figura mais sagrada, dentro de um ambiente Que Jesus está na frente, da criancinha mimada Se a mãe tiver revoltada, se o papai tiver zangado Vendo a criança de lado, no instante o casal amansa Quem maltrata uma criança, merece ser castigado Criança que tem mistério, que enfeita o nosso ninho Criança que dá carinho para mim, para a mulher Se eu como um pão, ela quer e fica logo do meu lado Diz papai, quero um bocado Noventa e três FM, o que você merece Hoje é noventa e três FM Os grandes sucessos do forró Balanço do forró Estamos de volta, seu amigo Guimarães Muito obrigado pela sua audiência, rapaz Muito obrigado mesmo, onde quero que você seja Aqui na cidade, na cidade, no interior O meu abraço, o meu carinho, o pessoal Que está ligando com o nosso programa Que está mandando sua mensagem, nós vamos sortear um peixe Do Recanto da Pichada, um peixe milanês Especial, especial para você Eu quero falar de grupo Casa Paraíba Beleza? Você manda o WhatsApp Novinho quatro três, nove três, nove três Novinho quatro três, nove três Nove três, nome completo RG, bairro e telefone Tá beleza? Pode, manda o seu alô Manda o seu recado também Daqui a pouquinho eu vou ler o seu WhatsApp Beleza? Eu quero falar de Casa Paraíba Mineração, irrigação e mineração É na Casa Paraíba, meu filho Não perde tempo, passe lá Grupo geradores para seu sítio, sua fazenda Posto de gasolina, supermercado e outros De acordo, de acordo, de acordo com a sua necessidade Necessidade das marcas Troia-Rama, Honda, Agrale, MWM Beleza? Produtos, produtos de estilo como roçadeira, motosserras De várias potências e modelos Temos também peças e acessórios Para seu estilo Material para irrigação, motores Rabetas, a gasolina e a diesel Na Casa Paraíba, você encontra também Artigos, artigos para Pesca, beleza? Motores de Popas e Amarra de quatro A duzentos HP, em doze vezes Sem juros, nos cartões Microtratores Potência de cinco HP A dez HP para o cultivo da sua Láfora, beleza? Linha de tratores Agrícola de vinte e seis a noventa HP, financiamento direto pelo Banco Iamar, ou Banco do Brasil Nova linha de quadreciclo E moto off-road Tem a linha UTVs até mil Cilindrada, Casa Paraíba Mineração, irrigação, Avenida Vini Rois, São Vicente, telefone Três, dois, quatro, três, dois, dois, quatro Sete, nove, meia, zero Beleza? Casa Paraíba Essa é um recomendo, passe lá Oito horas já está aberto Beleza? Beleza pura Eu quero falar de Macuxi Entulhos, Macuxi Entulhos Grave esse número aí, esse nome Macuxi Entulhos Eita, contém De entulho para consultoras Comércio e residências Contém, contém de entulho Para limpeza de quintal também Terreno ou resíduo de obras Acabou aquele tempo de você cortar De limpar o seu quintal Um monte de lixo, jogar na frente da sua casa Hum, é perigoso Reste de construção civil Também é perigoso Você está reformando a sua residência Tem muito material Um contém de Macuxi Entulhos Isso mesmo Agora tem também O Macuxi Contém Almoxarifado Macuxi Contém Almoxarifado Ideal para armazenamento De materiais E equipamento de obras Acabou aquele tempo De você deixar o cimento Deixar o Também o equipamento Da obra Ao relenco Agora tem o Macuxi Contém Almoxarifado Você tranca no cadeado Tranca na chave Ele está Pode chover A vontade Que não Não estraga o cimento Não estraga nada Fica tudo guardadinho Tudo seguro lá dentro Aquela Aquela De uma De ferro De aço Tipo um contêinerzinho É um contêiner É um contêiner Almoxarifado Beleza? Então nota esse telefone Que você uniu Você pode precisar Note aí Você pode ser precisado Com Macuxi Entulho Oitenta e um Quinze mil Oitenta e um Quinze nove Oito um Quinze mil Oito um Quinze mil Beleza? Ou se não Salve Salve no seu celular Macuxi Entulho Nove 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 um Trinta Mil e dois Nove 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 um Trinta Mil e dois Macuxi Entulho Avenida Viri Roy Sete dois Quatro oito Sete dois Quatro oito No centro da cidade Telefone Tem outro telefone Nove oitenta e um Vinte e cinco Dois mil e cem Nove oitenta e um Vinte e cinco Dois mil e cem Macuxi Entulho Essa eu recomendo Beleza pura Beleza pura Eu quero falar de Jacaré Alto Peças Oito horas Está aberto lá É Que maravilha Manda um abraço Para a dona Para a dona Erika E o Evariz também Um abraço Para essa dupla Maravilhosa De Jacaré Alto Peças Qualidade e compromisso Com você No Jacaré Alto Peças É uma empresa Genuinamente Oramento Que preza pelo atendimento Com experiência E qualidade E qualidade Experiência e qualidade Com vinte e dois anos De mercado Atuando com vendas A varejo De peças e acessórios Para veículos Automotores Jacaré Alto Peças Trabalha com Com peças de qualidade Para seu carro Oferecendo a você Amigo cliente A troca grátis Da pastilha dianteira Do freio Escavamentos em geral Jacaré Alto Peças Também tem reboque Carota Ladarias e vidros Para seu carro Beleza? Então não paga O telemarketing Deixe a sua peça Em sua oficina Em sua casa Não paga Não tem entrega Sem nenhum custo Em qualquer canto Da cidade E a pessoa que maravilha Avenida Venezuela Jacaré Alto Peças Tem três endereços O mesmo preço Avenida Venezuela Pricomã e São Vicente Avenida São Sebastião No Santo Tereza Jacaré Alto Peças Preço, qualidade E atendimento Quem aprova É você Beleza? Beleza pura E fechando esses patrocinadores Eu quero falar Sabe quem? Tiron Tintas Tiron Tintas Está com uma super promoção Você não pode ficar De fora dessa promoção Atenção pintores Atenção pintores Da nossa cidade Você está pintando A residência de alguém Está pintando escritório Massa acrílica Massa acrílica Aquele latão grande Wikini Setenta e três e noventa Já pensou? É, isso mesmo Acrílica E massa corrida Wikini Trinta e nove e noventa Hidracor Quarenta e um e noventa e nove Beleza? Selador 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 Wikini Wikini O latão Aquele latão grande Selador Cinquenta e nove e noventa Selador acrílico Hidracor Também O latão Sete e sete e noventa Já pensou? Tine Anjo Cinco litro Aquele galão de cinco litros Quarenta e dois e noventa Prime Serralheiro Solvento Solventex Dezoito litro Aquela lata Lata grande Cento e dezenove e noventa E a promoção De MDF Dupla face Tem várias cores lá Mas o dupla face Branco Está na super Super promoção Nessa super promoção Que você não pode perder Essa promoção Vai até 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 Hoje Beleza? Ou até Durar o estoque Beleza? Tem todos os tipos de ferros E ferragem Para construção civil Serralharia Chapa preta Em alumínio e ferro Para pisos Rampas E escadas Não perca Você comprando Você comprando Você ainda tem desconto Ainda pode parcelar Beleza? Você tem Se você comprar No cartão de crédito Você pode parcelar Tem cinco por cento de desconto Ainda pode parcelar Sabe onde? Tirão Tintas Conheça a loja Conheça a loja Vida e Major Williams No centro da cidade Telefone Três Meia 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 Beleza pura Beleza pura Então vamos mais um Rependo e Viola Para você Beleza? Então você pode mandar A sua mensagem agora Nove um quatro três Nove três Nove três Manda o ato Peça a sua música Você quem manda No nosso programa Eu faço apenas mexer Nos controles aqui Beleza? Joemir Maranh Seu aqui No balanço do forró Mais um Rependo e Viola Para você Porque noventa e três É a nossa rádio Beleza pura Beleza pura Então vamos aqui Mais um Rependo e Viola O Repentige Vai cantar Balão Baião A beira-mar Baião Baião A beira-mar Beleza? Três FM A nossa rádio Sei que nessa vida Tudo continua Nunca falta água Nunca falta água No nosso oceano Areia no rio Praga no cigano Quintura no sol Frieza na lua Frieza na lua Fome no sertão É forte É forte Secou sua greba Eu tenho poderes Pra lhe dominar Tem quatro fatores Pra se registrar Eu pela verdade Vou ser contra a lei Sendo meu vassalho Eu sendo seu rei Nos dez galopos Na beira-mar Eu sou a razão Da força terrestre Esse meu talento Merece respeito Muitos me perguntam Por que não aceito Que um autodidato Ensine um semestre A não ser que ele Estude se adestre Mas o seu currículo Não dá pra passar Tem mais quatro coisas Pra lhe chatear Você derrotado Eu ser campeão Eu chegando às luzes Você lá no chão Lutando galopo Na beira do mar Sei que outras coisas Também sumirão Como por exemplo A música enlatada A pena de morte Já está descartada A fé na política Virou gozação Mas outras verdades Sobreviverão Como por exemplo A luz do luar Tem mais quatro coisas Pra Deus conservar Gelo por ser frio Fogo por ser quente Você por ser mole Eu por ser valente Nos dez galopos Na beira do mar Eu sempre lhe achei Muito incoerente Toda vez que canta Quer ser vencedor Como se quisesse Ser um cantador Que ninguém pudesse Cruzar seu batente Mas fique sabendo Que eu sou competente Vim pra mim De força Disposto a ganhar Tem mais quatro coisas Pro povo sacar Meu verso subir Seu verso descer Seu nome cair Meu nome crescer No idénio de galopo Na beira do mar Sei que existe Coisas que Deus Não quer ver Mulheres traindo Homens guerreando Converno mentindo Loucos governando Casal separado Criança sofrer Mesa sem comida Sertão sem chover Gente que é palavra Que diz pra negar Porém quatro coisas Deus gosta de olhar Vem tanta aço E com a hereda Do tombo Estrelas do céu E meu peso E seu lombo Nos dez galopos Na beira do mar Hoje aqui não tem Ovo de colombo Que chame atenção Ao desinformado Todos os meus ditos São bem aplicados Que eu não escorreto Não viro nem tombo Não compro fiado Pra não deixar rombo Só entro no jogo Se for pra ganhar Tem mais quatro coisas Que quero deixar Peixe no chiqui Touro no morão Peba no buraco Você no cambão No ideio de galopo Na beira do mar Todo cê merece Admiração O galo que canta O pinto que pia O sapo que pula O gato que mia O peba que cava Buraco no chão Quer ver boniteza Olha no pavão Nas flores do campo Jardim ou comar Tem mais quatro coisas Que se admirar O sol bom de lume O bagão de areia O bom de repente Você bom de pê Nos dez de galopo Na beira do mar Minha língua é solta Fala e não bambeia Vejo cê já conhece Meu potencial Sou cobra criada Sou fenomenal Cantando comigo Você se apeia Há bem pouco tempo A briga foi feia Paz entre nós dois Nunca vai reinar O certo é que Quando nós vamos cantar Que seja na paz Ou seja na guerra Eu levo a melhor Mas você se ferra No inter de galopo Na beira do mar Todo cê que vive Na face da terra Trouxe a sua origem Nos seus ancestrais Seja os cogumelos Seja os animais Dos peixes do rio Às flores da serra A mãe natureza Não falha nem erra Do bolinho do alfeio Vai multiplicar Tem mais duas coisas Boas de se olhar O macaco prega E o pombo correio Eu sinto bonito Você sendo feio Nos dez galopes Da beira do mar Se vê que não pode Saia desse meio Que os bons cantadores Não lhe dão cartaz Não querem pra frente Sem olhar pra trás Ou cortar caminho Sem fazer rodeio Hoje no seu lombo Eu dei um passeio Pra você saber Que eu sei castigar Estou sempre atento Pronto pra lutar Na guerra do verso O bom é vencer Quem entra é sujeito Ganhar ou perder Em casa, no carro, no trabalho, em todo lugar Noventa e três FM Essa rádio é imbatível Beleza pura Que maravilha Nossos repentistas Isso é improvisado Na hora, né? Já pensou que legal Nossos cantores Nossos violeiros Cantando e cantando Pra você Nessa É Que maravilha Então de sete e sete e meia Vocês se estivam ouvindo aí Nossos cancioneiros Nossos violeiros Nossos repentistas Um abraço pra você Que tá mandando um WhatsApp Pra gente Muito obrigado Porque eu vou ler A sua mensagem Daqui a pouquinho Vou ler o WhatsApp Do nosso querido ouvinte Minha querida ouvinte Um beijo no coração de vocês Tudo de bom Maravilha, maravilha Você que tá no seu carro Trafegando As nossas ruas Com seus familiares Um bom dia pra você Bom dia, bom dia Com alegria Bom dia Com alegria Que você Nesse sábado Recheado de tudo Tudo que é maravilhoso Nesse mundo pra você Beleza pura Beleza pura Nós estamos sorteando Um peixe A milanesa especial Do Recanto da Peixada Beleza? Nove um quatro três Nove três Nove três Você pode mandar O seu ácio O seu alô O seu Pode pedir o seu forró Hoje é só forró Amanhã é MPB Beleza? Você pode pedir o seu forró Pode ser remera de gato Pode ser o Paçoquim Normandia Pode ser Jorimico Maran Tem forró também Beleza pura? Beleza pura Então vamos O primeiro forró do dia Tem pedido que Vamos já tocar Nós vamos tocar Agora vai começar A hora do forró Pra você Beleza pura Beleza pura Maravilha Que tem você Como nosso ouvinte Nove um quatro três Nove três Nove três Manda sua mensagem Grande sucesso